Vamos começar a aula? Mariana, não ouviu o que eu disse? Vamos começar a aula, por favor. Para distribuir isso e não distraia ainda mais os seus colegas. Mas isto é um assunto importante. Eu não estou a querer de maneira nenhuma distrair os meus colegas. Eu só os quero acordar. Bom, eu só tenho para vos dizer também que não vou tolerar movimentos revolucionários que possam prejudicar o bom funcionamento das escolas, está bem? A professora me chegou a papel sem o ler sequer. É que se estivesse Lídia a perceber que isto é documentos anti-escola, é a favor dos alunos e de uma escola melhor e mais justa. Seja como for, esta sua iniciativa eu não concordo com ela. Portanto, faça-a fora desta sala, fora do tempo letivo e respeite-me em relação a isto, está bem? São os nossos direitos que estão em causa. Não há tempo bom nem mau para tratar deles. Vai assistir à minha aula ou vai sair? Nós estamos numa escola ex-artista. Artistas? Não podemos andar enjaulados em regras de uma ditadura. Artistas? Vocês não são artistas. Vocês não são artistas coisa nenhuma. Vocês estão a tentar ser. E isso significa que sabe o que, Mariana? Vocês têm um longo e árduo caminho por frente. Mas se não nos deixarem percorrer... Vocês são artistas de boca cheia? O que é que vocês sabem? Então digam-me o que é que vocês sabem sobre o mundo do espetáculo? Sobre o mundo dos sonhos? Sobre o mundo dos sacrifícios? O que é que vocês sabem? Lá porque andam numa escola de artes... Já são artistas? São mais artistas do que aquelas pessoas que o sonham ser e não têm esta oportunidade? Porque não estão aqui com vocês? Nasceram com talento, sim. Mas têm que o trabalhar. E têm que o trabalhar todos os dias. Todos os dias, Mariana. Todos os dias para o desenvolver. Quantas pessoas... Quantos verdadeiros artistas... Não há por aí no anonimato? Hum? Quantas pessoas... Não há por aí... A não mostrar o seu verdadeiro talento? Quantas pessoas... Não tiveram a vossa oportunidade? Vamos falar um bocadinho sobre... O teatro em Portugal. Podem guardar as coisas. Não precisamos de nada hoje.